Raniel preparado, esse é teu momento Raniel, esse é teu momento Raniel A torcida do Vasco te perdoa, mas faz esse gol Raniel Autorizado, partiu, deu a panaguinha, colocou, foi gostoso Ano o Vasco, Raniel Ano o céu, Ano o céu, Ano o céu Ano o céu, Ano, 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 Ano Tem que ter culhão, pra fazer o que ele fez tem que ter culhão Aos 49 minutos, pegou a bola, botou debaixo do braço Vou bater, vou bater, aqui na ilha do retiro Tá lotado, tá a torcida palma, é pra fazer o gol É pra botar o Vasco quase, tamo quase lá Falta pouco meu Vascão Raniel, agora no placar, o canal buscaria, ele está lá Vasco da Gama, mostra o teu poder Vasco, mostra o teu poder Tamo chegando, tamo pertinho, tamo na portinha da primeira divisão Vasco da Gama 1, esporte também 1 De Vascaíno pra Vascaíno Aqui é Vasco